No alto tem as cadeias de montanhas, que esse celular, a lente dele, não alcança. Agora em São Cândido, uma paradinha aqui para começar o dia nas montanhas, aqui nas Dolomitas. Estamos agora em São Cândido, e cada cidadezinha é tão linda, tão maravilhosa. Está cheio dessas fotos aqui, com uma aguinha cristalina. Essa cidade é São Cândido, aqui nas Dolomitas, na Itália. É a cidade que faz a fronteira já com a Áustria. Aqui o grupo reunido, e ali as montanhas. Mais uma região aqui, maravilhosa aqui na região das Dolomitas. Olha que espetáculo da natureza, que o celular não consegue comportar. Tanta beleza. Refúgio, a cidade de Moço, vizinho da cidade de Sesto, aqui nas Dolomitas. Parece tudo um sonho. Parece tudo um sonho. Trilha matinal na Val Fiscalina, Dolomitas, Itália. A cidade é muito bonita também. Estamos fazendo aqui uma trilha na Val Fiscalina. Gente de todas as idades, e o grupo vem um pouquinho ali atrás. Gente de todas as idades, e eu aqui, agradecendo a Deus. Música Música O que é isso? Unesco Isso é real e fica aqui nas Dolomitas, patrimônio mundial da Unesco Agora estamos em Mozo Aqui nas Dolomitas Aqui nas Dolomitas Olha as vaquinhas no pasto Aqui em Mosso Itália, Dolomitas Região das montanhas E elas ali se alimentando Meu Deus, isso é muito lindo E eu aqui Contando a história Dolomitas Sexto Dolomitas, Itália Inscreva-se no meu canal Obrigada pelas visualizações Obrigada pela sua inscrição Comente se gostar Curta e compartilhe O próximo vídeo será sobre Tretime de Lavaria Obrigada, Deus abençoe